Biro, 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 Biro. Cadê o papai? Cadê o papai, Biro? Cadê? Cadê o papai? Cadê o papai, Biro? Cadê o papai, Biro? Cadê o papai? O que é que você está fazendo aqui? Não, Biro, ele vai chegar. Cadê o papai, Biro? O meu namorado estava comigo? Cadê o papai? O papai está chegando, Biro? O papai está chegando. Cadê o papai? Cadê o papai, Biro? Cadê o papai, Biro? Cadê o papai? Oi, pessoal. Boa noite. São 9h24. O papai está na porta, Biro. Quero só quem vai aparecer domingo no Fantástico. De Croc, um sambista que agora leva a vida de bacana. Viu? Saudade, amor. Não sou só eu, não. O que é do papai? Você vai acompanhar um mergulho fascinante no mar...